Suane Batidão Na verdade foi tudo tão passageiro Mas você ainda não consegue esquecer Se realmente eu estivesse aí Iria te ferir dizendo Que não amo você Sentimento maluco É paixão absurda O que sentis por mim E não sei qual remédio Te tira desse tédio Quer sofrer por amor Pra curar essa dor Se for pra ser o outro Você aceita Se manter contrato Se sujeita Já perdeu o amor próprio Sou a chave da sua prisão Se for pra ser o outro Você aceita Se manter contrato Se sujeita Esqueça o que aconteceu É melhor para o seu coração Suane Batidão Suane Batidão Que não amo você Sentimento maluco É paixão absurda O que sentis por mim O que sentis por mim Sou o que sentis por mim Sou a chave da sua prisão Sou a chave da sua prisão Se for pra ser o outro Você aceita Se manter contrato Se manter contrato Se sujeita Se manter contrato Esqueça o que aconteceu É melhor para o seu coração Se for pra ser o coração Se for pra ser o outro Se manter contrato Se sujeita Se manter contrato Já perdeu o amor próprio Sou a chave da sua prisão Se for pra ser o outro Você aceita Se manter contrato Se sujeita Esqueça o que aconteceu É melhor para o seu coração